Confirmado 5 jogadores dispensados pelo Remo. Palavra oficial do presidente Fábio Bentes aqui no Tomazão TV. Aliás, você já se inscreveu no canal aqui no botãozinho vermelho, aciona o sininho e ó, deixa o like aí para dar uma força para o nosso canal. Vem aí a promoção dos 20 mil. Então se liga, mais uma exclusiva do Tomazão TV para você. Salve, salve você do Tomazão TV. E de uma maneira confirmatória, a gente volta aqui, já que temos a notícia durante a madrugada da liberação e dispensa de alguns jogadores azulinos. Os nomes confirmados, Pimpão, Fernandinho, Laílson, Kevin e Jorge Panzetti. Mas isso não quer dizer também que outros jogadores podem ser liberados. Palavra oficial aqui no Tomazão TV para você que acompanha o nosso trabalho do presidente Fábio Bentes. Bom, é bom que se diga. E aí eu queria deixar aqui o meu pedido de desculpa. Que nós estamos envergonhados com o que ocorreu nesse último jogo ali contra o Atlético Serenense. Não pode perder daquela forma e por aquele placar com o elenco que a gente tem, com o grupo que a gente montou. Isso aí é inadmissível. É bom que se diga que a cobrança existiu, assim como vinha existindo diante dos outros resultados. Mas dessa vez a gente decidiu por desligar do elenco alguns atletas que, na nossa opinião, não estão mais ajudando. E que a gente entende que precisa dar essa renovada aí no plantel. Então está em processo de negociação ainda. Mas eu vou dizer aqui os nomes. Esses atletas a gente não conta mais para esse ano. Ainda estamos negociando alguns detalhes das saídas. Então ainda vai ser oficializada a saída em definitiva. Mas a gente já não vai mais contar com o Pimpão, com o Fernandinho, com o Laílson, com o Kevin e com o Jorge Pazete. Que é goleiro também do elenco. Então esses cinco inicialmente já não fazem mais parte. Existem ainda algumas avaliações sendo feitas de alguns atletas. Oportunamente se a gente definir por também não permanecer com mais algum nome. A gente comunica isso para a torcida. A gente está ainda focado muito em classificar. A gente não cogita outra hipótese. Não tem outra alternativa para esse time. O elenco que foi montado desde o começo quando foi anunciado. Acho que todo mundo foi unânime. Torcida, imprensa, diretoria. Que a gente montou um elenco para subir, para disputar o título. Infelizmente o elenco não deu liga. Trocamos o treinador. Não estamos conseguindo ainda vencer. Mas a gente confia no trabalho dos atletas que estão ficando. E do treinador que chegou, que é um grande profissional, que tem mostrado isso no dia a dia. Que ele tem mostrado qualidade e comprometimento com o que a gente precisa. Palavra do presidente Fábio Bentes. E deixou bem claro, entre linhas, que de alguma forma ou de outra, algum outro jogador está sendo observado. Ou outros jogadores estão sendo avaliados e poderão ser liberados também pelo Remo. Além desses cinco. É provável que o Remo, ainda essa semana, deva ir ao mercado buscar mais alternativas. Dois atacantes, um meia e até um goleiro. Porque o Vinícius não passa uma boa fase. E o Zé Carlos deve ser confirmado para o jogo de domingo contra o ABC. Portanto, mais uma vez, em cima do lance, aqui no Tomazão TV. Para você que acompanha a gente no YouTube. Um abraço e até a próxima.